Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do projetor T5 de 2500 lumes É sobre se esse projetor realmente vale a pena, vou trazer para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens após alguns meses testando o dispositivo Então vamos seguir aqui, esse projetor ele é bem leve, bem fácil de você transportar para os lados, para os cantos onde você precisar Você tem ele aqui desse pequeno tamanho com alguns botões aqui na parte de cima e os principais botões aqui pelo controle dele Tem ajuste de foco aqui no canto direito, você tem ajuste de foco e de um ângulo onde a tela fica um pouco mais para baixo, mais para cima E o ajuste de foco que para mim funcionou bem, já fiz aqui umas tentativas com a tela muito mais longe da parede Mesmo sem utilizar ali os equipamentos próprios para você fazer uma projeção Eu solte cortinas, essas coisas, panos brancos, nada disso, eu utilizei somente em paredes E mesmo assim ele projetou bem até umas 120 polegadas Então questão de projeção, ele traz uma projeção boa, ainda mais por ser um projetor de entrada Com certeza essa opção que ele traz é interessante Ele está aqui na parede, então é toda uma parede, ele está bem próximo da parede Quanto mais longe você deixa, maior vai ficar o estado da projeção Ele traz aqui uma projeção com uma qualidade boa, tem alguns recursos interessantes aí Que você vai acessando no painel dele, quando você vai mexendo nele Eu já trouxe vários vídeos que você pode conferir aí numa playlist na descrição do vídeo Vários vídeos sobre as configurações dele Então ele traz aí bastante configuração, você consegue fazer aí a configuração para o Wi-Fi Só que agora já digo as desvantagens, principais desvantagens Depois sigo com mais algumas vantagens As desvantagens dele é o seguinte A parte de áudio dele, apesar dele ter uma saída de áudio integrada já nele Eu acho ela razoável, ela não é tão baixa, não é alta Se tiver um bom silêncio na onde você estiver, você vai conseguir ouvir bem Dá para usar somente ela Mas se você estiver em um local um pouco mais barulhento Vai incomodar, porque não é alto essa situação Mas você consegue através de um cabo auxiliar conectar uma caixa de som E deixar esse som mais alto, mais interessante E agora nas configurações, talvez seja as principais desvantagens na minha opinião Porque ele tem bastante opção de configuração Só que eu não consegui fazer a transmissão de tela pelo Miracast E nem pelo Fly and Push Duas opções para Android O AirPlayer não tem o iPhone, então não testei Então por mais que ele tenha uma conexão Wi-Fi Eu posso dizer que eu utilizei pouquíssimas vezes Porque até o YouTube dele, que já vem integrado, também não funcionou bem Você faz pesquisa, ele não traz um resultado tão assertivo Ele traz alguns vídeos que abrem, outros que não Então essa é a principal desvantagem E você pode ter ficado já triste Pensado então não valer a pena ter um dispositivo desse Visto que o software dele não é tão bom nessa situação Assim como o hardware No entanto, ele traz a possibilidade de você conectar outros dispositivos Então ele vai fazer a grande função que um projetor tem Que é projetar a tela Permitir com que você tenha uma tela muito maior Você tem uma TV de 50 polegadas Ele vai conseguir transmitir para uma parede Até 120 em uma excelente qualidade E aí vem as vantagens Que para mim na utilização foram as melhores Como eu disse, você pode colocar uma caixa de som Via um cabo auxiliar Deixar o som com uma excelente qualidade Uma experiência muito mais interessante para assistir filmes e séries Ou programas de TV, programas esportivos Assim também como você tem a possibilidade De conectar diversos dispositivos Aí que funcionam como streaming Que é, por exemplo, o Google Chromecast na versão 3 Que você usa um celular O Google Chromecast na versão 4 Que já vem com controle O Amazon Fire TV Stick O Mi Stick O Rockwell Express São tudo dispositivos que você conecta nele via HDMI E você vai conseguir assistir filmes e séries Normalmente em uma tela bastante grande Então isso sim já é uma grande notícia Uma grande qualidade que ele traz Assim também, como tudo na palma da mão ali Com o controlinho que você tem desses dispositivos Você pode conectar um celular Eu fiz um vídeo também De como você conecta um celular nele Utilizando um adaptador E esse adaptador do conector tipo C Para HDMI funcionou super bem Só que nem todos os celulares trazem essa função Aqui nas partes das configurações Tem vários botões que você ajusta por aqui Tem aqui duas entradas Aqui USB E fica mais uma desvantagem aqui Tem as entradas USB Mas nessas entradas USB Conectando pendrive ou HD Você só vai conseguir ver vídeos Ver imagens, assistir vídeos E também você vai conseguir ter a execução de áudios Ouvir músicas No entanto, ele não lê arquivos PDF Do Word, PowerPoint, Excel Entre outros arquivos Ele não faz a leitura E por fim, outra vantagem interessante É que você pode conectar qualquer outro computador Ou notebook, ou chromebook Nele via entrada HDMI E assim você consegue usar aí O seu navegador Os seus aplicativos que estão no notebook Porque ele vai espelhar a tela E aí você fica mantendo uma tela bem grande dessa Enquanto você utiliza também o seu notebook Ou deixa o notebook com a tampa fechada E aí fica usando somente essa tela gigante Aí para navegar na internet Usar redes sociais Acessar os seus jogos Assistir filmes Séries Ouvir músicas Entre outras coisas A apresentação do PowerPoint De repente você vai fazer uma apresentação Conecta o notebook nele E pronto É só abrir a sua apresentação E acessar normalmente Então essas são vantagens Desvantagens Desse dispositivo Após vários meses de uso Com certeza aí Pelo preço dele Pelo valor dele Cabe aí A sua escolha Sobre a viabilidade De ter ou não Esse produto Bom pessoal Bom pessoal A dica do vídeo de hoje Era essa Se você gostou Deixe o like no vídeo Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo